E aí, amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Renato. E esse é mais um Stand 35. Bora falar de livro! Bora! Bom, gente, o livro de hoje é sim, gente, ele, A Casa dos Muitos Caminhos, da dona Diana Wine Jones. Sim! E, gente, esse livro é um livro do mundo de quem? Do mundo do Hall, do castelo animado, do Calcifer, sim. Mas eles não são os personagens principais dessa história, tá bom? Vamos conhecer? Vamos conhecer! Gente, o mais legal de tudo pra mim é esse crossover, né? Esse Diana verso aqui, que ela coloca vários personagens dela como easter eggs dentro da história, que eu acho muito legal. Mas o que que fala o livro A Casa dos Muitos Caminhos, Renato? Já vou falar, gente, já vou falar. O resumo da história, então, pra vocês, gente. Aqui a gente conhece a Shermine, que eu li como Shermine, não sei se é Sherman ou Sherman ou Sherman. Mas eu acho que é Shermine porque eles chamam ela carinhosamente de Dona Charme. Mas, enfim, vamos lá. Ela é uma menina, uma moça, né, na verdade, ali, que está na sua pré-adolescência. E ela foi criada pela mãe e pelo pai dela no tipo de você não pode mexer com magia, porque magia é pra ralé, né, coisa que não presta e tal. E você vai ser criada como uma moça, então, assim, só que como uma moça que só lê e estuda. Então, ela não sabe cozinhar, ela não sabe lavar louça, ela não sabe coisas básicas que qualquer um tem que saber de casa. Porque a mãe dela não queria que ela ficasse fazendo essas coisas e ela meio que só estudou, digamos assim. Aí, um dia, ela é chamada pra ir cuidar da casa de um tio-avô dela, que é o bruxo de Norland. Sim. E aí, o que acontece? Chegando lá, é uma casa toda bagunçada, toda velha. É uma confusão quando ela chega lá e tudo mais. Aí, parece que a casa só tem dois cômodos. Ela pensa, nossa, onde eu vou dormir? Porque só tem a cozinha, só tem a sala. Aí, ele fala pra ela virar pro outro lado e tal. E aí, que a gente começa a entender a mecânica da casa. Que depende pra onde você vira, quantos passos você dá, a casa te leva pra um lugar diferente. Porque sim, gente, a casa é uma casa mágica. E se não fosse só isso, gente, ela ainda vai ficar na casa sozinha. Porque os elfos vão levar o vô dela pra fazer um tratamento. Porque ele tá doente. E essa doença, no início da história, a gente não sabe. Porque senão seria um spoiler, não é verdade? É verdade. E aí, ela tá na casa sozinha. Tem um cachorro lá nessa casa, né? Um pequenininho e tal. Que o mago fala que encontrou na rua e vai pedir pra ela cuidar também. Só que o que acontece? Ela vê que não é um cachorrinho. É uma cachorrinha, né? E aí, ela tá em casa ali, tudo bem. E, de repente, ela acha um menino que chega ali no meio de uma tempestade. Ele fala que é o aprendiz do mago. Que a mãe dele havia mandado uma carta. Que ele ia fazer o aprendizado todo ali. Ela ficou meio assim, mas, né? Pede pro guri sair da chuva e vai ali pra casa. E aí, o que acontece? Ela lembra que ela já deu uma fuchicada na casa. E viu umas cartas do avô no escritório do tio-avô dela. E tinha a mãe desse rapaz falando. Então, por isso, ela deixou ele na casa. Senão, ela não ia deixar, não é verdade? Eu não deixaria. Você deixaria? Sim, gente. E o que acontece? Eles vão tentar, então, conseguir arrumar a casa. Aprender as magias ali. Porque o cara é pra aprender magia, mas não sabe magia. E ela não tem magia, mas mexendo nas coisas, ela já fez magia. Inclusive, ela fez uma magia de levitação. O que salvou ela de um ser que eu não vou contar pra vocês aqui. Que, olha, foi por pouco. Mas é sensacional. E nessa história, ela vai encontrar vários seres. Inclusive, o mago Hall, né? O Calce, o filhinho dele com a... Esqueci o nome da mulher dele. Mas vocês sabem quem é. E é muito bacana. E o que acontece? Ao longo da história, ela vai pro castelo do rei, trabalhar na biblioteca. Ao mesmo tempo que ela tá na casa do avô, né? Junto com o outro rapaz aprendiz, cuidando da casa do avô. E lá, ela descobre que o rei e a princesa estão atrás do poder do elfo. Poder do elfo? Presente do elfo? Do elfo! Tá aqui, gente. Esqueci. E aí, o que acontece? Eles percebem que alguém tá roubando o ouro do rei e da princesa faz anos. Que a história do rei e da princesa, da história da família real, é meio conturbada. É meio conturbada. E aí, ela tá ali tentando ajudar o Mago Hall também. O Mago Hall tá disfarçado de criancinha ali, junto com a mulher dele e tal, e tudo mais. Bem bacana. E aí, vai desenrolando a história. E, gente, é muito legal. Cada página você lê já como se estivesse vendo um filme do Estúdio Ghibli. Você parece que escuta até a trilha sonora. É muito legal. Tem outras criaturinhas ali também. É sensacional. Você quer entrar naquela casa e descobrir as portas, os corredores, pra onde leva. Abrir os livros que estão na estante pra descobrir como fazer magia. Gente, é incrível. E quando chega a hora dos nossos amigos do Castelo Animado, a emoção vai longe. Sim, gente. Eu não vou falar mais nada pra não dar muitos spoilers, né? Eu dei pequenos detalhes da história pra vocês se interessarem e quererem ver. E, gente, essa edição nacional tá linda, né, gente? Maravilhosa. Olha só. Tem aqui por dentro também, ó. O livrinho com as portas. Vem este daqui, ó. O marcador de páginas. Dentro, cada capítulo começa com um desenho. Deixa eu achar aqui pra... Ó. Todo capítulo começa com um desenho, tá, gente? E é um desenho diferente, né? Não se repete, tá? Bem legal. E é lindo. E essa capa aqui é da dona... Cadê aqui? Isadora Zeferino. Exatamente, dona Isadora Zeferino. Tua capa ficou muito bonita. Obrigado de nada. E esse livro pertence ao Box, né? Que é esse Box lindo e maravilhoso que também tem o Castelo Animado e o Castelo Noir. Né, gente? E é claro, né? A Casa dos Muitos Caminhos. Quando eu ler os outros dois, eu vou fazer um livro exclusivo pra vocês. Se vocês quiserem, coloquem que eu faço um vídeo mostrando tudo o Box. Porque ele vem também com os cards e tudo pão e tudo pão. Mas eu tenho uma coisa que eu quero falar pra vocês ainda, gente. Sim, vocês lembram aquele cara tailandês que fez esse Box do Harry Potter? Sim. O nome dele tá aparecendo aqui pra vocês. Ele vai fazer a nova Box também. Que vem exatamente esses livros que eu mostrei pra vocês. Que é esse Box do Castelo Animado. E as árvores... E as árvores... E as árvores somos nossas. E as artes estão incríveis, gente. Eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha no lado. Gente, eu achei sensacional. Ele desenha muito bem. Assim como a Nacional, a dele tá muito, muito linda. A gente vê que foi ele que desenhou. Que ele faz meio que o mesmo padrão. E eu acho super 10. E meu Deus. Dona Record. Vocês têm que trazer esse Box aqui pro Brasil também. Pelo amor de Deus. Esse Box eu já comprei porque tava lindo. Agora esse daí... Meu Deus do céu. Mas tem que trazer esse Box que se abre também. Que nem vocês estão vendo aqui na imagem. Né? Senão eu vou ter que comprar o Italandês só pra ter o Italandês. Porque é sensacional, né? Tá bom? Então tá bom, gente. Se vocês gostam de livros. Gostam de leituras e saber curiosidade de livros. Deixa aqui um comentário. Se inscreve no canal e deixa o like. Pra ajudar o Mokipop a crescer mais e mais. E trazer mais coisas bacanas pra vocês. Tá bom? Um beijo. Aqui embaixo também tem o meu Whatpad com histórias super legais que eu escrevo. Também quem quiser ir lá apoiar esse escritor legal. Eu agradeço. Tá bom? Obrigado. De nada. Tchau. Ai, meu Deus. Por onde eu saio? Eu já passei por aqui? Ah, é que eu tenho que virar pra esquerda, né? Ué. Tchau. 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 Obrigado.